Música Parti for russo da Supremo Tribunal de Justiça Atuteto de dia, bem-heira forte decisão da eleição segunda volta Presidente do Partido Timor Forte, Parti for Grigório Saldanha E a segunda semana, liu-se conferência da imprensa e referência dele Rússu da Supremo Tribunal de Justiça Atuteto de dia, bem-heira decisão Moloque decide recatar a eleição segunda volta Rorazão e a eleição segunda volta Gastadeito Ossan no Energia Basei-se no resultado provisório entre candidato Rua Na minha diferença, Dróclio Não é tudo, mas povo não liam Portugueses que têm a voz do povo e a voz de Deus Também, a minha palavra é que o Supremo Tribunal de Justiça Precisa ateto de dia, minha decisão Moloque decide na segunda volta Rorazão, a Tula precisa recatar a segunda volta Mas que o resultado não é tudo, tem-se honra Também, se relatar a eleição na segunda volta Ita só estraga dentro do povo na Ossan Povo no tempo, no povo na energia Enquanto o resultado, icos, ita até na teona Além de Danê, belemos ramoço tensão política Na BAS E belemos ramoço distúrbios sociais Também descontentamento com se parte da O Supremo Tribunal de Justiça decide na eleição segunda volta Para que for pronto For apoio na FATIN Candidato ao Presidente da República José Ramos Horta Para que promove o seu presidente Partido CNRT Queira-la Xanana Guzmão Me apela para a estrutura dos membros Para que for tomar O seu nível nacional e a base A que toma muita força No Folimão Bambamalo O partido No movimento apoiante de Sérgio A que for sucesso Para que tenha candidato O doutor José Ramos Horta E a segunda volta A que acontece Boca evita a reagem Para a provocação Que atos de violência Não a que acontece Violência Que a provocação ruma Tem que lhe informa Força-segurança O votos Rihun Atos Tolu Ida Ponto Atos Hatualu Nulo Resinida Equivalente O porcento Hat Nulo Resinem Ponto Limanulo Resinualu No candidato Presidente da República Francisco Guterres Luolo Retan votos Rihun Atos Ida Hat Nulo Resin Tolu Ponto Atos Hatualu Equivalente O porcento Ruan Nulo Resinrua Ponto Sanulo Resinem Dilma Suzete Napoleão Xavier GMN Ruan Nulo Resinem Ruan Nulo Resinem